Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu vi essa arte exalando Jacareba o dono paro Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a Ivana? Pra quem pensou que meu fim era próxima Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê, pede a classe Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Meio dia Meio dia Desse copão Esqui Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro É tipo os de 2G no mic Hoje é fácil Elas querer fight Mas na fase ruim Quem te ajudou? Tô pela menor Boticão do PP J com Little Hair Abençoado por Deus Cortina régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado No garimpo do hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de pacô Nada mal em meia street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Eu me sinto abençoado Eu me sinto abençoado